O Livro de Urântia, Vídeo 55 2. O Espírito Onipresente Deus é Espírito em um sentido triplo. Ele, por si mesmo, é Espírito no seu Filho. Ele aparece como um Espírito inqualificável no agente conjunto, como um Espírito aliado à mente. E além dessas realidades espirituais, nós acreditamos discernir níveis de fenômenos espirituais experienciais, os Espíritos do Ser Supremo, da Deidade Última e do Absoluto, da Deidade. O Espírito Infinito é tanto um complemento do Filho Eterno, quanto o Filho Eterno é um complemento do Pai Universal. O Filho Eterno é uma personalização espiritualizada do Pai. O Espírito Infinito é uma espiritualização personalizada do Filho Eterno e do Pai Universal. Há abertas muitas linhas de forças espirituais e fontes de poder supramaterial, ligando o povo de Urântia diretamente às Deidades do Paraíso. Existe a conexão dos ajustadores do pensamento direta com o Pai Universal. Há a influência disseminada do impulso da gravidade espiritual do Filho Eterno e a presença espiritual do Criador conjunto. Há uma diferença de função entre o Espírito do Filho e o Espírito do Espírito. A terceira pessoa no seu ministério espiritual pode funcionar como mente acrescida de Espírito ou como Espírito apenas. Além dessas presenças do paraíso, os urantianos beneficiam-se das influências espirituais e das atividades no universo local e no superuniverso, das suas séries quase intermináveis de personalidades de amor que sempre conduzem à verdade do propósito e à honestidade de coração, elevando-os na direção dos ideais de divindade e da meta da perfeição suprema. Sabemos que é possível reconhecer sem erro a presença do Espírito Universal do Filho Eterno, a presença do Espírito Infinito, da terceira pessoa da Deidade. Mesmo ao homem mortal é possível conhecê-la, pois as criaturas materiais podem de fato experimentar os benefícios da sua influência divina, que funciona como a outorga do Espírito Santo do universo local, sobre as raças da humanidade. Os seres humanos podem também, em algum grau, tornar-se conscientes do ajustador, a presença impessoal do Pai Universal. Todos esses Espíritos divinos, que trabalham pela elevação do homem e pela sua espiritualização, agem em uníssono e em perfeita cooperação. Eles são como um, na operação espiritual dos planos da ascensão dos mortais e na obtenção da perfeição. 3. O manipulador universal A ilha do paraíso é a fonte e a essência da gravidade física, e isso deveria ser suficiente para informar-vos de que a gravidade é uma das coisas mais reais e eternamente confiáveis em todo o universo físico dos universos. 4. A gravidade não pode ser modificada ou anulada, exceto pelas forças e energias conjuntamente promovidas pelo Pai e o Filho, confiadas à pessoa da terceira fonte e centro, e funcionalmente associadas a esta. 5. O Espírito infinito possui um poder único e assombroso, o da antigravidade. Esse poder não está, funcionalmente, de modo observável, presente nem no Pai nem no Filho. Essa capacidade inerente à terceira fonte de resistir ao impulso da gravidade material é revelada nas reações pessoais do agente conjunto a certas fases das relações universais. 6. E esse atributo único é transmissível a algumas das personalidades mais elevadas do Espírito infinito. 7. A antigravidade pode anular a gravidade em uma moldura local. Ela age, assim, pelo exercício de uma força de presença equivalente. Ela opera apenas com referência à gravidade material e não é uma ação da mente. O fenômeno da aparente resistência à gravidade em um giroscópio é uma boa ilustração do efeito da antigravidade. E, ainda mais, o agente conjunto manifesta poderes que podem transcender a força e neutralizar a energia. Tais poderes operam por meio da desacceleração da energia até o ponto de materialização e por outras técnicas desconhecidas por vós. O criador conjunto não é a fonte da energia, nem o destino da energia. Ele é o manipulador da energia. O criador conjunto é ação, movimento, mudança, modificação, coordenação, estabilização e equilíbrio. As energias sujeitas ao controle direto ou indireto do paraíso são, por natureza, sensíveis aos atos da terceira fonte e centro e das suas múltiplas agências. O universo dos universos é permeado pelas criaturas da terceira fonte e centro encarregadas do controle e do poder. Os controladores físicos, os diretores de potência, os centros de potência e os outros representantes do deus da ação, os quais têm a ver com a regulagem e a estabilização das energias físicas. Essas criaturas únicas de função física, todas possuem atributos variáveis de controle de força, tais como o da antigravidade, que utilizam nos seus esforços para estabelecer o equilíbrio físico da matéria e das energias do grande universo. Todas essas atividades materiais do deus da ação parecem relacionar a sua função à ilha do paraíso. E, de fato, todas as agências de poder levam em conta a absolutez da ilha eterna, ou mesmo dela são dependentes. Mas o agente conjunto não atua pelo paraíso, nem em resposta ao paraíso. Ele atua pessoalmente, pelo pai e pelo filho. O paraíso não é uma pessoa. Os feitos não pessoais, impessoais e outros que não os pessoais, da terceira fonte e centro, são todos atos volicionais do próprio agente conjunto. Não são reflexões, derivações ou repercussões de nada. Nem de pessoa alguma. O paraíso é o modelo da infinitude. O deus da ação é o ativador desse arquétipo. O paraíso é o ponto de apoio material da infinitude. As agências da terceira fonte e centro são as alavancas da inteligência que motivam o nível material e conferem espontaneidade ao mecanismo da criação física. Ok. Obrigado.